Eu quero felicitar o governo e a gente, a comissão, para organizar o Dia Internacional de Renda e Mujeres. Brilha, dê um sapato e cana para o progresso. Quando o lugar foi 8 de março, semana passada, uma de nós tem o Maite Delgado e também o ex-pronome ministro de Corsol, Maria Liberia Peters, com uma tremenda, tremenda speech, que nos põe em cima, com uma motivação. Então, tem diferente outro panel também, onde não rende a mulher de política. E o panel é de três políticos ativos, com o ministro-presidente, Iveline Wave Cruz, Marisol López-Trump e também Jennifer Reyes, com os três que participaram em o panel. E essa felicidade, seguramente, é a comissão que faz isso aqui. E mesmo na noite, a comissão feminina, força feminina de movimento eleitoral do povo, tem também outra atividade de encargo de Iucruz e também outra organização e comissão com outro bonito evento e assina, por a dedicar, seguro, seguro e celebrar em grande o dia aqui. Não obstante, com esse simão aqui, e a noite é a que acaba de terminar, tem um tremendo festival organizado a viaja aqui para a Rádio Cruz, que é grande, com a competição, e um canto de himno e bandeira que toma lugar na plaza Betico Cruz aqui. E eu quero felicitar tanto a comissão, a ministra de cultura e a comissão que aporta, e organizadora, mas também ganadora, Mitch Alvary, com o título, nós temos Jonathan Trump e Rachel Kreifanger, com outros dois, mas também, aqui, de impriminação, uma quantidade de gente com o suporte e o sostenimento e o festival aqui com a Cunsa de Sejawebs, já termina ayer, e aqui está em Kulka, de nós, e ambiente, dia simão que nós estamos celebrando, e mediante isso aqui também, me quero animar a gente do povo, para pegar a bandeira, sacar a bandeira, e aqui, colgar na boa auto, na boa casa, vestir o patch, o t-shirt, mas hoje é simão aqui, tem simão grande, de celebração de himno e bandeira, um dia com o dia 18 de março, arriba a plaza, está vai ter parte de novo, e mais parte de protocolar, para o dia 7 de abril, e anoche para mim, também vai ter uma manifestação cultural de setor, até com o dia 19 de anoche, pois sentimos orgulhosos, aportando na nossa cultura, e junto, Laganos, Hassi e simão aqui, um simão sumamente grande, um simão mais claro, festivo, com o nosso sentimos orgulhosos, como parte de Piedabaranca Aruba Aki.